Olá a todos, o vídeo de hoje é contextualizado. Imagine-se em 1860, e aqui vem alguns argumentos contra a abolição da escravidão. Sem os mestres, os escravos não seriam capazes de cuidar de si próprios, e provavelmente iriam morrer. Escravos são forçados a produzir, eles não seriam forçados a produzir se fossem livres, e os mestres que os forçam a produzir então não teriam como lidar com condições básicas, pois como os mesmos são forçados a produzir, provavelmente eles não fariam. Os escravos são muito dependentes dos seus mestres para conseguir os serviços básicos, como alimentação, moradia, saúde e segurança. Se a gente liberasse os escravos, teriam uma alta taxa de mortalidade e condições de vidas miseráveis, pois eles não teriam recursos para conseguir sustentar, e não teriam nem estudo para poder se virar sozinhos. Quem deseja acabar com a escravidão não pensa no bem do escravo. Hoje em dia, nessa tarde fria de julho de 1860, existem escravos com melhores condições de vida que homens livres. Os escravos estão reclamando de boca cheia, óbvio que seus mestres sabem o que é melhor. Outra coisa que esses abolicionistas não entendem, é que se a gente abolir a escravidão, tudo vai virar um caos e vai ter uma violência enorme. Hoje em dia, quando o escravo causa algum dano, o mestre dele o pune, e dessa forma, por medo da punição, eles se comportam como deveriam. Se a gente liberar os escravos, os escravos farão que eles bem entenderem e saírem na impunidade, não haverá nenhuma ordem. Como eles são pobres e têm pouco estudo, eles precisarão roubar para poder manter o seu modo de vida. E fora que a escravidão também sempre existiu, é uma tradição em diversas sociedades humanas, diversos países europeus, desde gregos e romanos até os portugueses e ingleses. É mundial até. Desde países muçulmanos, tribos africanas e diversos povos asiáticos. Estar na nossa história, enraizar a nossa civilização, todas as civilizações humanas até hoje só deram certo por causa da escravidão. Visto que não tem como ter uma civilização sem escravidão, nós podemos então notar que se abolirmos a escravidão, outros escravagistas vão dominar a nossa sociedade. Então, para poder prevenir que isso ocorra, devemos ter escravidão, já que é a única forma de garantir a liberdade a todos. Lembre-se, não existe um escravo sem um mestre. Assim, precisamos preservar essa instituição milenar para garantir a existência dos escravos. Abolir a escravidão é o tópico. Ela sempre existir e podemos ver que esse comportamento faz parte da natureza do ser humano. Qualquer sociedade que venha a tentar abolir a escravidão teria diversos problemas. Não conseguiriam colher algodão, café, leite. Teriam que pagar por esses serviços. Nunca vai dar certo. Fora que a escravidão é necessária para manter o nosso sistema econômico. Caso contrário, teria uma forte recessão e um colapso inteiro da economia. E todos ainda teriam que pagar muito caro por serviços como esse de café, algodão e leite. Serviços essenciais para o café da manhã do brasileiro. Não consigo imaginar uma civilização sem escravos. Então, obviamente, a ideia de abolicionista é completamente utópica. Fora que o pessoal que quer fazer esse tipo de abolição, eles entendem o seguinte. A escravidão é uma das raízes da cultura ocidental. E quais são os pilares da cultura ocidental, caso vocês não saibam? É a filosofia grega, o direito romano e a moralidade judaico-cristã. Obviamente, a escravidão greco-romana era brutal. Mas aí então a gente teve a moralidade judaico-cristã que veio regularizar essas atividades. Humanizar elas. A própria Bíblia sagrada demonstra que a escravidão não é errada. Vocês podem ver, eu aposto, qualquer um aí, qualquer um desses ateuzinhos aí queiram pegar e mostrar pra mim. Não vão achar. A Bíblia, ela demonstra que a escravidão, ela é correta se feita de acordo com a vontade de Deus. Eu repito, a Bíblia nunca foi pró-abolição. Além de utópico, esses bandos de heréges abolicionistas não entendem nada da palavra divina. Bem, se vocês querem pegar e reclamar de escravidão, tudo bem. Existem até argumentos que tu pode fazer. Mas isso não quer dizer que tu tem que abolir a escravidão. Isso são argumentos a favor de uma escravidão mínima, tá bom? Se a gente tiver uma escravidão só pra serviços essenciais, o resto dos escravos poderiam ser regularizados pra trabalhar só algumas horas por dia ou talvez alguns dias da semana pros seus mestres, sabe? Depois disso, eles são completamente livres pra fazer as suas atividades, com suas restrições, é claro. A gente não pode abolir, cara. A gente tem que ter a escravidão suficiente. Tem que ter o necessário. Porque se abolir, vira bagunça. E obviamente, se a gente pegar e tiver mestres competentes e caridosos, mestres bons, sabe? Mestres que sabem cuidar de seus escravos, como a própria Bíblia nos mostra, podemos ver que uma escravidão bem administrada, que são os recursos bem alocados, elas poderiam ter melhores condições de vida para seus escravos. Isso tudo fornecido pelos mestres. Mas agora os abolicionistas ainda ficam criticando que o que o mestre tá dando foi roubado dos escravos. Pelo amor de Deus, pessoal. O pessoal não entende que pra fazer grandes obras, como as pirâmides do Egito, ou coisas do gênero, era necessário escravo. Sem escravo, essas maravilhas da humanidade não iam surgir. Entende? Vocês não têm nenhum senso do que é belo. Obviamente, a beleza é objetiva. Tudo aquilo que é belo tem que ser apreciado. Mas o pessoal ainda não entende. Não adianta fazer argumento da Bíblia, ou mostrar que é belo. Não adianta. Não adianta. Quando esses abolicionistas aí querem pegar e falar as besteiras dele, ele faz essas coisas utópicas aí de sociedade sem escravo, onde é civil. Bem, uma coisa que vocês têm que entender, bando de garotinho aí, abolicionista. A escravidão, pode ver na lei aqui do Brasil, tá? 1860, que é o ano que a gente tá. Pode ver. Tá na lei, tá? Então, a nossa legislação diz que dá pra ter escravo. Então, se vocês querem ficar criticando, ai, que o mestre bate no escravo, isso é pra corrigir e reintegrar ele na senzala, entendeu? Se vocês estão reclamando dessas coisas, entendam. Tá na lei. Se vocês querem reclamar, vão virar juiz, vão virar deputado, vão virar amigo do rei, literalmente, pra poder resolver com isso daí, tá? Porque se vocês ficam reclamando dos mestres, eles saibam de uma coisa. Sem mestre não tem ordem no engenho. Então, acho melhor vocês pegarem e repensarem o ponto de vocês. Deu, amiguinhos abobocionistas? A escravidão, vocês ficam falando que é errada. Que a escravidão deveria existir. Deveria liberar escravo. Tu tá sendo utópico. Vocês tão viajando no mundo da fantasia, lendo esses autorezinhos como Hilton Help, Frederick Douglass. Esses caras não têm ideia do que tão falando. Eles não têm ideia de como a escravidão funciona. Ficam fazendo esses contos de fados. Os abobocionistas acreditam em tudo que vem, cara. Pelo amor de Deus. Se vocês querem tanto liberar os escravos, por que não comprem? Na própria Bíblia fala. 360 gramas de prata. E tu consegue um escravo. Tu pode pegar e ressarcir o escravo. Podem ler. Tá na Bíblia. Mas vocês não querem, né? Vocês querem que os mestres tudo paguem a conta. Sabe? Bande de criança mimada. Não sabe que tem custo as coisas. Então, entenda. Escravidão é pra homem. Abolição é pra moleque. A abolição nunca aconteceu. Nunca vai acontecer. E não acontecerá. A monarquia vai cair antes no Brasil, antes de acabar a escravidão. Vocês podem anotar isso. Se acabar com a escravidão, a monarquia no Brasil cai em três semanas. Bem, eu já me estressei com esse vídeo aqui. Eu tenho que explicar as coisas mais simples pra esses bandos de garotinho utópico. Então, por esse vídeo aí é isso. Vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí. E se vocês não gostarem, boicotem o vídeo também. Mandem pros amigos aí pra boicotar. Bem, obviamente esse vídeo é de cunho satírico, tá? Eu sou contra a escravidão. Mas se tiver alguém achando os comentários, ou fazendo vídeo-resposta, ou pistolando por algum motivo porque viu esse vídeo, vamos fazer o seguinte. Deixem quietos. Vamos ver quanto tempo demora pra ficha cair, né? Quanto tempo demora pra alguém pegar a piada. Por que eu falei que esse vídeo é importante e tu tá em 1860? Simples. Hoje a gente tá em 2018, tá? Pelo menos na data que eu gravo esse vídeo. Você achou esses argumentos ridículos? Bem, obviamente a escravidão não é correta. Nem se ela tivesse escrita num pedaço de papel. A escravidão viola os direitos individuais. E qual é esse direito? Direito de propriedade privada. O mesmo direito que um escravagista viola e um estatista também. E se você acha todos os argumentos ridículos, entenda. Libertários escutam esses argumentos o tempo todo de estatistas. Basicamente esse nível, alguns com um pouco mais de floreia em cima. Mas no geral são isso. Ah, o Estado é correto porque sempre existiu. Ah, eu não consigo imaginar uma sociedade sem Estado. Ah, o Estado é útil pra fazer o serviço XYZ. O Estado é necessário para ter o serviço XYZ. Se não fosse pelo Estado, teria tal coisa. Me mostra um lugar onde tal coisa aconteceu. Entende? Esse que é o tipo de problema. Esse e diversos outros argumentos. A escravidão não tem como ser justificada por meio de uma argumentação. Tu não consegue justificar a escravidão num argumento. Da mesma forma o Estado. Eu ainda suspeito, cara, que vai ter estatista nesse vídeo dizendo que... Ah, mas esse vídeo aqui, ó. Ha, ridículo. Olha só. Escravidão tá proibida na Constituição Brasileira. Ha, 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 ha. Libertário bobão. É, ele não entendeu o vídeo. Se alguém falar isso aí, também deixa quieto. Vamos só dar pilha pra ver o que acontece. Hoje em dia a gente já sabe que a gente não precisa mais de escravos. Que escravidão é errado. Quanto tempo será que vai demorar pra entender que o Estado é errado? Mas sem mais delongas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre no Discord. O Discord é muito mais fácil de resolver essas dúvidas do que ficar escrevendo nos comentários. Se alguém quiser me doar alguma coisa, há links na descrição do canal. Não do vídeo. Do canal. Meu agradecimento ao Ryan Luca, que foi meu primeiro doador. E até quando eu solto esse vídeo, meu único doador. O cara contribuiu e me deu uma certa alegria pra continuar fazendo o vídeo. Então, por esse vídeo é isso e até mais. Lembre-se, se alguém cair no bait, que esse vídeo obviamente é bait, não contem pro pessoal. Vamos ver quanto tempo demora pro pessoal cair a ficha sozinho. Talvez você tenha que ver o vídeo quatro vezes pra entender.